Tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só tem que lutar, tem que merecer, não estou dando nem perdendo, corpo de caxi, o meu conselho é pra viver, tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só tem que lutar, 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 tem que l Se você quiser dançar e se divertir Venha aqui o couro comendo por aqui Se você quiser dançar e se divertir Venha aqui o couro comendo por aqui Se você quiser dançar e se divertir Venha aqui o couro comendo por aqui Vamos todo mundo com forró É caindo a vinda que também é um charro Hoje vai ter a noção Fazer uma lébuma e tá comendo no salão Quando eu não quero ficar só Hoje vai ter a noção